Dia de lançamento da Shein Summer Style começa a partir de hoje, economize vivendo com estilo. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que chegaram por aqui hoje. Na Shein você não encontra somente roupas, tá gente? Tem muito mais coisas nessa loja, é uma loja completa. Você vai encontrar itens de decoração para o lar, ou seja, tem muita coisa pra casa, eletroeletrônicos, utensílios de cozinha. Vou deixar passando um pouco da loja aqui pra vocês conhecerem mais e hoje eu vou mostrar pra vocês utensílios de cozinha. Chegou também alguma coisa aqui pra decoração, vou falar o preço pra vocês deixar passando aqui na tela. O link de todas as peças vai estar na descrição do meu vídeo. Vocês tem cupom de desconto sim, tá bom? Cuponzinho tá passando aqui na tela, 15% off e bora lá gente, bora lá. Que ansiedade tá muita pra mostrar aqui as coisinhas que chegaram pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês por esse cobertor flanelado maravilhoso. Olha só a qualidade desse tecido, gente. Eu gosto demais de comprar na Shein porque lá a gente encontra itens de qualidade com preços acessíveis que cabem dentro do nosso bolso, né? Usando cupom de desconto fica melhor ainda, gente. Olha só que delícia de cobertor, ele é perfeito. Eu escolhi o tamanho 1,80m por 2, tá? Então é 2 por 1,80m. Ele é bem grandão e é muito lindo, gente. Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês como que é. Muda só um pouquinho, dá pra ver que ele é mais quentinho. E aí por fora ele é assim, gente, todo maravilhoso. Muito gostoso. Ai, gente, perfeito. Esquenta muito bem, super quentinho. Então depois eu vou fazer uma caminha posta pra mostrar ele assim melhor pra vocês, sabe? Com a câmera do outro lado que aí vocês conseguem ver melhor a qualidade desse cobertor aqui, gente. Maravilhoso. Agora esse aqui que eu vou mostrar pra vocês eu não sei como eu não comprei antes, gente. Eu já tava namorando ele, ó. Fazia tempo já. Ai, gente, ó. Sem arrependimentos porque é perfeito. Qualidade, assim, eu gosto de falar da qualidade, gente. Eu gosto porque a gente que compra online, às vezes fica com receio, olha a foto uma coisa e fica com medo de ser outra. Não, gente. Com a Shein não tem isso, tá? Nota 10. Amo demais, gosto demais. Não tô falando demais, gente. Sem exageros, tá? É perfeita. As peças de muita qualidade mesmo. Olha só, que coisa mais linda. Vem bem embaladinho, tá, gente? Opa. Tá faltando uma peça. Ó, eu comprei esse conjunto aqui de utensílios de cozinha cinza. Maravilhoso, gente. Olha só. Vou abrir aqui a embalagem pra vocês. 12 peças. Lindo, gente. Perfeito. Além de super útil, vou usar muito, né? Porque vocês sabem que eu cozinho bastante. E ele ainda vai ficar lindo lá na minha bancada, gente. Vou decorar, deixar tudo arrumadinho ali na minha cozinha, pra vocês verem como é que vai ficar. É show, gente. Show, show. Olha só. Que coisa mais linda. Ai, gente. Amei. Tô apaixonada. Então, o silicone dele é super bom. Bem reforçado, tá, gente? O cabo é de madeira. Então, os cabos são de madeira. E veio várias peças. Ó, o pegador, gente. Vou mostrar aqui o pegador pra vocês, pra vocês verem só que legal. Tá vendo? Ele fica assim. Então, dá pra gente pendurar também. Caso a gente queira pendurar. Ele não vai ficar aberto. Mas aí, a gente faz assim. E ele abre. Olha só, gente. Puxa pra cima. Fica fechadinho. Aperta. Ó. Opa. Abre. Que legal, gente. Amei. Veio um fuêzinho também. Ó. Que eu tava precisando, né? Esses dias comprei um. Mas esse aqui também é ótimo. Maravilhoso. Então, eu amei, gente. Perfeito, ó. Nota 10 de 10. Nota 10, gente. Maravilhoso. Vocês sabem que eu sou apaixonada por itens de casa. Quando eu bati o olho nesse aqui, gente, foi amor à primeira vista. Não hesitei em comprar, porque ela é linda, delicada, do jeitinho que eu imaginei, ó. Vem bem embaladinho. Tem um isoporzinho aqui dentro, ó. Pra não dar atrito, né? Todas as coisinhas vêm super embaladinhas. E preparem o coração de vocês, gente. Porque isso aqui é um mimo. Que coisa mais linda. Ai, gente. Que perfeição essa chaleira. Olha só que perfeição. Cabo de madeira. Ela é pesada, assim, gente. De qualidade, sabe? Muita qualidade. Que coisa mais linda. Fala sério, gente. Ó. Cabe na palma da minha mão. É um mimo. Ó. Que coisinha mais linda, gente. É de 600ml. Já tô imaginando eu passando um chazinho, um cafezinho maravilhoso com essa chaleira, gente. Vocês vão ver. Eu usando muito ela por aqui. Já vou estrear daqui a pouco pra mostrar pra vocês. E olha só, gente. Que mimo. Que mimo. Perfeita. Maravilhosa. Super delicada. Um charme. Um charme. Além de ficar bonito até na decoração. Tô pensando em montar um cantinho do café, sabe? Usando ela. Colocar ela lá no cantinho. Uma bandejinha de vime que eu tenho também da Shein. Vou deixar a fotinha da bandeja aqui pra vocês. Eu acho que vai ficar assim. Casear super, gente. Casear super também é da Shein. A bandeja de vime. Maravilhosa, gente. Amei. Me conta aqui qual que foi o favorito de vocês de hoje, tá? Ainda tem mais uma peça aqui pra me mostrar pra vocês. Mais um item aqui super funcional, gente. Isso aqui foi recomendação de várias amigas que falaram muito bem dele. Aí agora, né? Vou testar e vou contar pra vocês o que que eu achei. Olha só, gente. É um tapetinho de banheiro pra saída do box. Sabe? Quando a gente sai do banho, pisa no tapetinho lá. Diz que ele absorve muito a água. E é maravilhoso. Antiderrapante, ó. Qualidade dele, gente. Eu amei. O tamanho dele é grande, viu? É de 50 por 80, tá? Então vai ficar assim perfeito no tamanho do meu box ali. Eu vou colocar daqui a pouco pra vocês verem como é que fica, gente. Mas eu gostei muito. Achei assim que o preço tava super acessível. E valeu a pena, gente. Perfeito. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês sempre me perguntam, né? Então não posso esquecer de falar. Esses quatro itens que chegaram aqui vieram separados em dois pacotes, tá? Dois pacotes grandes. Porque são itens pesados, né? Ó. Volumosos. Não foram taxados, tá bom? Então veio dois nesse pacote aqui e dois nesse e não foi taxado. Vamos lá. 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 Conta aqui nos comentários o que vocês acharam dos recebidos de hoje. Aproveite as promoções para economizar, comprar itens para decorar sua casa, deixar ela toda estilosa. Tem muita opção, gente. Como eu mostrei para vocês, tem bastante coisa. É uma loja super, super completa. Não esqueçam de usar o cupom de desconto, tá, gente? Para vocês obterem mais descontos ainda nas suas compras, tá bom? O cuponzinho está passando aqui na tela. E todas as informações sobre as peças, ID, links, cupom de desconto e tudo mais vai estar aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!